Na aula de hoje eu vou passar uma dica aqui, uma técnica de estudo muito legal, um recurso muito interessante para você utilizar dentro do campo harmônico e melhorar suas músicas, seus arranjos, fazer introduções mais bonitas e eu tenho certeza que você vai gostar, não perca nem o detalhe da aula, porque a aula realmente hoje está muito legal, está interessante, está show de bola! Olá músicos e musicistas, eu sou o Arranjador e o Professor Marconi, bem-vindos a mais uma aula do meu canal QI Musical não esqueça de ajudar o canal, dando uma força para a gente aí, dando um joinha lá embaixo, um like se você não é inscrito, se inscreva no canal, seja nosso parceiro, ative o sininho e compartilhe com a galera aí também que é muito interessante, tá? Gente, existe uma maneira muito legal de você melhorar seus arranjos das músicas pegar uma música mais simples e colocar a música mais bonita no seu violão, pode ser na guitarra, também no teclado porque essa aula serve para qualquer instrumento harmônico, então preste bem atenção, tenho certeza que vai te ajudar e você vai gostar dentro do campo harmônico existem três acordes maiores, que é o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau e esses acordes, esses graus, eles são de suma importância para definir tonalidade, para poder mudar de tom você consegue realmente entender todo o processo harmônico, para definição, para a música realmente repousar de novo que é o primeiro grau, o quinto grau é um grau de tensão, ele define aí a preparação para voltar para o primeiro tudo isso são estudos de harmonia que são muito legais e vale a pena dar uma olhada aí eu tenho outras aulas aqui também, eu vou colocar aqui de graus tonais, para você dar uma olhadinha que são esses graus maiores, tá bom? então, voltando para cá, pegando esses graus tonais, esses graus maiores, eu posso mexer neles e melhorar a música fica muito legal e uma maneira legal, muito show de bola de você melhorar esses acordes é você invertendo ele e com isso você consegue tocar melhor seu violão, sua guitarra, criar arranjo novo melhorar aquele pedaço da música aí, aquela introdução, que você precisa criar uma introdução essas inversões, elas ajudam bastante então, o que seria uma inversão? a inversão é quando você pega outros graus do acorde e coloca essa nota mais grave na cabeça da nota por exemplo, existe a primeira inversão, segunda e terceira hoje eu vou falar da primeira inversão, que é muito utilizado e dá para você brincar bastante e criar vários arranjos por exemplo, eu tenho sol o terceiro grau de sol é o si então, eu vou pegar esse si, vou colocar na cabeça da nota e vou continuar fazendo o sol aqui embaixo então, eu já tenho aqui um sol na primeira inversão e daqui a pouco eu vou ensinar como utilizar essas inversões aqui vou dar exemplos aqui, muito legais, dicas de mestre para você realmente fazer e criar suas inversões aí, seus arranjos em casa então, eu fiz aqui, o sol na primeira inversão então, isso também é o sol só está na primeira inversão tudo bem? por exemplo, um ré maior eu pego esse terceiro grau que eu faço temido e coloco na cabeça da nota aqui e continuo fazendo as outras notas e faço o ré com baixo e faço o sustenido outro exemplo aqui, mi maior mi maior, o terceiro grau maior dele é o sol sustenido então, se eu fosse pensar no ré aqui embaixo, fica mais fácil de entender ré né? ré sustenido e mi eu vou pegar esse sol sustenido, vou colocar na cabeça aqui e vou continuar fazendo o formato do mi aqui embaixo tirando a nota da primeira corda e colocando aqui para cima na sexta corda e vou colocar o meu primeiro dedo na nota mi aqui também fica o acorde mais difícil, né? um pouquinho de efeito, mas fica muito bonito como eu falei anteriormente, eu vou dar alguns exemplos aqui daqui a pouco de música também, você vai ver como é que fica legal fazer esses arranjos com essas inversões então, por exemplo, tocando uma cadência simples sol, primeiro grau, quinto grau que é o ré e o menor a música teve esse pedaço aí de cadência, de sequência ó muito legal eu pego esse ré e vou trocar pela primeira inversão dele, ó aí eu faço, ó eu já faço uma passagem com essa inversão e a música começa a melhorar simples e bem feito, fica bonito é uma questão de você começar a usar nas músicas muito legal e nesse caso aqui específico, eu posso até usar essa corda solta aqui, mi porque ela dá uma tensão de nona para o ré então ficaria ré com nona e baixa e fá sostenido fica bonito, você pode usar tanto em baixo quanto em cima não usando a primeira corda, só a partir da segunda corda para cima fica bonito também e também você pode usar a primeira corda como eu falei anteriormente, ela dá uma tensão de nona e fica muito legal fica muito legal entenderam? a mesma coisa se eu fizer uma passagem aqui em dó sol e lá menor a mesma passagem começando em dó eu vou pegar esse sol aqui que é o quinto grau eu vou fazer uma inversão dele, ó olha que legal tudo bem? você pode colocar acordes com sétimas maiores também que o tempo harmônico pede, fica muito bonito dó com sétima maior, que é o primeiro grau sol com sétima, que seria o sol com sétima e lá menor com sétima eu vou colocar agora com a inversão de novo, ó fica muito legal e prosseguindo nessa cadência aí eu poderia fazer um quarto grau caindo, mi menor fazer uma passagem, né? os acordes caindo ré menor com sétima e sol tudo bem? eu poderia agora trocar esse mi menor aqui, ó que é o terceiro grau de dó eu posso fazer uma inversão muito legal dó com baixo em mi fica muito legal dó com baixo aqui em mi, ó eu faço dó porém eu uso baixo no mi depois do fá fica muito legal também essa inversão, ó fica legal demais, né? fá, sol com sétima entenderam? e cai depois no dó termino aí eu poderia até dobrar esse sol aqui, ó fazer a inversão muito de novo fica aí no dó pra terminar olha como é que fica o arranjo todo colocando a inversão vou fazer um baixo aqui pra ficar bonito, ó agora, ó agora, ó agora, ó olha e terminei fiz um dó com nono aqui pra terminar olha que legal claro que eu usei alguns acordes aqui coloquei um dó com nono no final também mas a ideia da aula aqui é você focar nos acordes invertidos que ele ajuda bastante então, eu vou dar o último exemplo aqui agora eu vou tocar um pedacinho de uma música simples primeiro e vou usar as inversões pra você ver como é que muda e dar uma outra cara a música eu tenho certeza que você vai gostar e vai começar também a aplicar nos seus arranjos aí nas suas introduções eu tenho certeza que vai ficar muito bom eu só deixo de dar um recado aqui rapidinho quero agradecer a galera aí que já adquiriu o meu curso de Harmonia 1 Popular tá estudando comigo lá na plataforma na Hotmart onde eu dou assessoria lá também te bate o papo tá muito legal o curso já tá com a centena de alunos muito bom, tá bombando se você também quiser conhecer esse curso e precisa estudar a Harmonia de verdade mesmo estudar de uma forma prática no seu instrumento esse curso de Harmonia 1 Popular que eu preparei tem 36 aulas em vídeo tá bom eu dou exemplos práticos no violão as aulas estão realmente todas práticas muito legal eu tenho certeza que vai te ajudar a alavancar aí em seus estudos da harmonia desde o início da matéria da harmonia até as aulas mais avançadas não perca a oportunidade conheça o conteúdo tá bom e uma coisa legal também você que é inscrito aqui no canal eu tô dando 50% de desconto pra você e ainda consegue pagar em 10 vezes sem juros vou colocar o link da página de venda aqui na descrição e fixado também nos comentários no meu site e no canal não deixe de confirmar lá o conteúdo eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo e do valor também que tá excelente com a oportunidade de adquirir um excelente curso de Harmonia por um preço excelente com desconto ainda tá gente vou voltar pra aula que a aula realmente hoje tá show de bola então pra gente mudar esse arranjo aí colocar nas inversões eu vou usar a música Grande ao Senhor o coro dela só um pedacinho pra você ver vou tocá-la simples e depois eu vou colocar as inversões vou colocar alguns acordes diferentes também mas focando nas inversões olha como é que fica legal até aqui simples agora eu vou colocar sétimas maiores sétimas também nos acordes mas eu vou trocar as inversões eu fiz né queremos o teu nome engrandecer fiz o ré com sétima maior e voltei pro lá esse lá eu vou trocar pela inversão dele pela primeira inversão já vai dando brilho na música depois eu vou cair no si menor com sétima vou colocar uma sétima vai ficar legal quando eu cair no mi eu vou fazer um arranjo aqui invertendo o quarto grau dessa tonalidade que é o ré e invertendo também o quinto grau que é o mi vou fazer isso aqui olha que legal isso aqui é o ré lembra lá no início ré invertido que é o quarto grau de lá que é o tom da música e vou fazer um dominante aqui invertido também vou fazer um i mas eu vou focar nessa inversão pra poder voltar na música olha como é que fica legal o arranjo queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas olha que legal confiamos em teu infinito amor vou continuar pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra de novo pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra olha só olha que legal demais coloquei também um lá com o nono aqui fica bonito fácil de fazer viram? não é difícil fácil a aula de hoje é rápida é pra te ajudar aí a pegar esses acordes maiores do campo harmônico e colocar as inversões eu dei alguns exemplos aqui você pode pegar e trabalhar em outras músicas que vai dar certo tá bom? não esqueça estude com calma tá bom? gente um forte abraço aí não esqueça de ajudar o canal aqui dando uma força assistindo também mais vídeos meus aqui ajuda bastante o canal eu tenho várias aulas aqui de campo harmônico harmonia como o solaito os acordes tem várias aulas dá uma olhadinha que você vai gostar também faz um tour aí pelo canal que você vai gostar e se inscreva também se você não é inscrito e compartilhe com seu amigo também tá bom? comente faça seu comentário aqui na aula bate um papo comigo aqui tá bom? gente um forte abraço a todos que Deus te abençoe até a próxima aula e se Deus quiser tchau 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 Legenda Adriana Zanotto